salve salve pessoal aqui é o house bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de minecraft zoo galera hoje a gente vai fazer uma lojinha loja de vender coisas no parque né no zoológico certo vamos fazer também um portão personalizado e para fechar o episódio vamos atrás do bicho novo então não deixa de comentar deixar seu like se inscrever no canal e bora jogar bom galera como vocês estão vendo aí tá chovendo velho ó eu tirei o spawn dos golfinhos mas a gente vai ter que esperar esses golfinhos que estão aqui sumir porque tem um monte ali ó não sei se vocês conseguem ver no relevo tem um monte velho eu vou até pular ali ó ó o tanto olha ele aqui olha isso daqui velho meu deus nadando com os golfinhos nadando com os golfinhos olha isso ó olha pra isso meu deus caraca cara é muito bicho galera é muito bicho bom vamos começar o vídeo falando o seguinte eu vou acionar o comando fly aqui e tá pegar o leão se o escalador de árvore leão se o macaco sabe né É isso aí aí é isso aí gente vai A gente fez duas lives do último episódio Pra cá, tá galera? Eu tive que fazer duas lives Pra adiantar, porque Tá muito complicado dar conta de fazer Todas as construções sozinho, então os vídeos vão demorar Um pouquinho, em vez de sair dias alternados Talvez demore dois dias pra sair Cada vídeo, tá? Peço um pouquinho De paciência, por favor, não desista do canal A série vai sair, não vou desistir Vai continuar, tá tudo certo O modpack tá perfeito Eu fiz mais ou menos um parecido com uma cabeça Meio que de macaco, de siri Tá ligado? Uma coisa assim, ó E aqui tem umas catracas, ó, emulando umas catraquinhas Sabe, ó, elas não giram de verdade Mas é como se fossem umas catraquinhas, ó Lembra que tava amarelão? Vou voar aqui, galera, vou voar no comando fly, tá? Certo? Não é criativo isso, hein Então, eu tava com um plano De fazer tudo amarelo Colocar amarelo em tudo, né? Aí eu falei, não, cara, era mais fácil fazer no deserto Então, aí o que que eu tive a ideia? A ideia que eu tive é, ó Eu vou pôr a imagem aí do Zutai com 3 É um game de zoológico, tá? Que eu trouxe, inclusive eu trouxe série dele aqui no canal Do Zutai com 3, certo? E ele não tem esse negócio O que ele tem são... São caminhos, tá ligado? Você pega assim Você chega num terreno que nem esse daqui Que a gente tem no nosso mapa, né? Aí você faz o recinto Deixa eu colocar um mapa que fica mais fácil Você faz o recinto Aí você puxa um caminho Que liga até outro recinto Puxa outro caminho que liga até outro recinto Ou loja, ou restaurante, ou seja o que for Você vai puxando os caminhos É isso que eu vou fazer aqui Tá bom? Vou puxar Bom, aqui galera Essas duas casas aqui Vocês podem achar que tá meio Nada a ver, né? Com o parque Sabe, aí imagina assim Imagina um lugar vazio Que tem uma casinha Ou outra de pescador Aí o pessoal Que tem dinheiro Vai lá e fala Vamos fazer um zoológico aqui Essas pessoas que moram lá Dificilmente elas são desapropriadas do lugar Elas continuam morando lá Entendeu? É essa a ideia Essas casas aqui É como se fosse uma casa de pescador Inclusive A gente vai fazer outra aqui O meu amigo Guilherme Gamer Deu a ideia de fazer uma espécie de porto aqui Mas não vou fazer um porto não Vou fazer uma casa de pescador Vou colocar um portozinho até lá na frente Com os barquinhos estacionados E eu vou fazer uma casa de pescador Que vai ser Aqui na entrada Uma casa de pescador E aqui pra frente Vai ser um restaurantezinho Que vai estar quase na entrada do zoológico Que eu tô chamando de parque Certo? Vai ter um restaurantezinho De frutos do mar Aqui na frente do zoológico Beleza? Vem aí A gente vai fazer em breve Porque também não quero ficar fazendo só recinto Só recinto Só recinto Senão vai enjoar Né galera? Certo? Outra coisa que eu fiz também Que vocês estão vendo na minha mão Opa Deixa eu fechar isso aqui São pets Ó Fiz o pet da tocha Que nada mais é Do que ele coloca a tocha Tá? E ele come carvão E fiz o pet da craft table Ó Pra gente ter uma craft table portátil Muito bom né? Ah Vamos lá A gente vai mexer no mod de portas Certo? Esse mod Ele tem uma máquina Chamada door factor Que seria exatamente isso Uma fábrica de porta Essa máquina aqui Galera O que que ela faz? Ela faz Exatamente isso Ela faz portas Acho que eu vou botar ela aqui Ó Eu vou botar ela aqui É uma máquina É uma máquina É uma máquina normal Isso aqui tá meio escuro Né velho? Apesar de ter lâmpada pra caramba Aqui tá meio escuro Ó Tá aqui a máquina A gente vai clicar nela Né? Aí tem várias coisas Que a gente pode fazer Pode colocar até código Tá? A gente vai aqui no materiais E vai pôr criar Aqui tem o frame type Certo? A gente vai colocar Essa barra aqui Tem o top block material A gente vai colocar De novo essa barra Porque eu quero um portão Né? Bottom block material Vamos colocar essa barra aqui Certo? Aqui a gente vai colocar Ah Pra ela ali Ela abrir com a mão Hand only Tá? E a gente vai colocar Um barulho nela aqui Vamos colocar DJ door DJ door não vai fazer Barulho estranho Ó Iron door Vamos colocar iron door Que é Porta de ferro Né? O movimento dela O movimento dela Ah esse aqui Eu não lembro Eu não lembro direito Qual foi o que eu usei Beleza? E aí a gente vai dar Create door Ok? Vamos ver se tá do jeito Que a gente quer, né? Ó Tá fechando muito rápido Tá fechando muito rápido Aí a gente fez errado Pô House Fez errado E aí? Como é que faz? A gente vem aqui No modifier Coloca ela aqui Modify E aí Eu falei errado, né? E aí troca isso aqui, ó Auto close delay Vou tirar Vou deixar zero Não vai ter auto close Ela não vai fechar E aí a gente clica em modify Ela vai fechar Ela não vai fechar Mas agora Eu que vou ter que fechar Ela vai abrir E vai ficar Perfeito Certo? Agora a gente pode tirar Outras cópias dela? Pode Vamos lá Aí, ó Até passou Até passou o lag Aqui vamos ver se a gente consegue posicionar elas Galera Elas vão ser os nossos portões Cadê? Ah... Pô Daqui pra lá Ai, 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 ai Ah, não fica Essas duas aqui ficam certo Essas duas aqui ficam certo Esse aqui não quer ficar certo Ah, galera, não sei Ela não quer ficar certo Um dia eu arrumo isso Pronto Tá aqui nosso portão Certo? Ué E ela não abre junto também, velho Bom, não sei, galera Não consegui fazer essa porta Abrir do jeito certo Ela não tá fazendo par com essa Ela tá querendo fazer par com essa daqui O que não faz o menor sentido Agora o que eu vou fazer? Eu vou... A gente vai carregar Vai tirar a textura Vai carregar aqui E começar a fazer a construção A construção só vai ser uma lojinha bem simples, tá? E a gente vai colocar um monte de coisinha nela Dentro dela pra poder... Vai ser bem aqui, ó Que ela vai ficar Bem legal, tá? Eu nem vou fazer time lapse da construção Porque é simplesmente um quadrado Eu vou fazer... Aí eu vou mostrar pra vocês A gente decorando ela Fazendo as coisas, tá? Boa, galera Voltamos aqui E de novo na chuva, certo? A construção tá pronta Lá a gente vai lá decorar agora Beleza Aqui Tira isso Deixa eu ver se eu consigo colocar essa trapdoor, velho Isso, beleza E aqui também Pronto Isso aqui é as portinhas Pra entrar, né? Dos atendentes Vão ficar aqui dois atendentes, tá, galera? Não vou colocar muita gente aqui, não Ah, essa partilheira aqui, galera Só dá pra colocar em cima, velho Nem vou deixar essa partilheira aí Fui tirar a partilheira Quebrei o vidro Puta vida, velho Não tem outra Trouxe as oito prateleiras Esqueci Esqueci de trazer o vidro, velho Vou botar algumas coisas assim penduradas Sabe? Como se tivesse penduradas Algumas pelúcias e tal Que tem mesmo, né? Essas coisas assim a gente acha, né? É pendurada no chão Certo? E aqui falta a tartaruguinha, né? Pronto Olha que bonitinha, galera Olha que bonitinha a loja de brinquedos Olha que bonitinha Fala que não Ficou bonito, cara A lojinha de brinquedos, galera Aí aqui a gente vai colocar os vendedores Vou colocar três vendedores Vou colocar um aqui Um ali no meio E outro aqui Tá? Tem uma caixa de registradora também Que eu esqueci de fazer, né? Vou tentar enfiar ela em algum lugar aqui E aí eu mudo essa Essa parte aqui Eu mudo e coloco outra Sei lá, não sei Isso aí é de menos, tá? Tá aqui a lojinha Se baseia aí na lojinha da Apple Toda branquinha pra fazer, tá? Ela queria que ela fosse aberta mesmo Pra você passar por dentro, sabe? E eu acho que ficou bem bonito Os crops não tão dando lag Tá filé E aí, galera Que nota que vocês dão pra lojinha? Ó Quem quiser ser um dos vendedores aqui Não precisa pedir, tá? É só postar alguma coisa Algum comentário Com a hashtag Quero mais, tá? E eu vou pegar dos dois vídeos, hein? Então se postar nos dois É melhor ainda E já aproveita E deixa like nos dois vídeos também, galera Pra ajudar nós Bom, vamos lá agora A gente vai procurar o animal novo Deixa eu ver se eu tenho aqui Algumas redes Tenho uma Tenho duas Tenho três Deixa eles aí Que a gente vai fazer um negócio agora Chamado Animal Bike A gente vai fazer O porquinho Outra coisa Deixa eu pegar aqui a tag Jubilu Jubilu Móvel Certo? E a gente vai fazer A nossa motinha Esse mod aqui Não tá no modpack, tá galera? Eu coloquei ele Recentemente Tá? Então A gente vai usar O mod Esse mod aqui Que é o Animal Bikes A gente vai usar ele Se ele tiver normal Aí no próximo atualização Ele já entra, tá? O que não pode Precisa demorar não Pode ser daqui a um ou dois vídeos No máximo Vamos lá Dá luz Ao nosso querido Jubilu Móvel E agora a gente vai colocar A etiquetinha nele Aê, júbilo móvel E aí a gente vai montar nele, galera E ele vai ser a nossa botinha Olha lá Ele é como se fosse um cavalo, mas mais rápido E ainda pula ainda, galera Olha que da hora E ele pula ainda, cara Animal Bikes Nada mais sentido, né, galera Deixa eu descer aqui, calma aí E ele não se mexe, ele fica quietinho no dele Caraca, não gastou Eu acho que não vai dar pra pôr o nome dele, não Quando não gasta a etiqueta, assim, é porque não dá pra pôr o nome Certeza Às vezes tem a chance de nascer um filhote, galera E ele ser bike ainda O que é muito louco, né Vamos lá, galera, nosso Animal Bike agora Certo? Muito louco Muito louco aqui, ó, mano Nosso Animal Bike é 10, é tipo um cavalo Só que mais rápido, tá ligado? Olha pra isso Olha pra isso Ai, meu Deus do céu, mano Vamos lá Nossa O bicho morreu, velho Eita, o porco morreu, galera Caramba, ferrou tudo, velho O porquinho morreu, ainda bem que a gente tá de carro, né Ainda bem que a gente tem A gente trouxe o nosso carrinho aqui, velho E outra coisa também Ah, mas tem outro aqui, ó Dá pra ter outro Hum, é infinito Hum, é infinito Ah, é infinito Hum, que bom Então vamos continuar aí no porquinho, né O bicho morreu, velho Que doideira Ah, não, é infinito não, velho É infinito não Caraca, que doideira, velho Eu nem sei por que ele morreu Será que foi por causa do peso? Eita, pega Olha o... Nossa Olha quem tá ali Meu Deus O tigre de bengala O tigre de bengala, galera Vamos ter que pegar Vamos ter que pegar ele pra fazer companhia pra chitara O tigre de bengala, galera Nossa Vou deixar ele aqui Vou ali, ó Tá spawnando Nossa, eu preciso pegar esse tigre, velho Eu preciso pegar Tô cego, tô cego, tô cego Vem aqui, tigre Vem aqui, tigre Vem aqui, tigre Seja meu tigre Será que ele briga com a chitara, galera? Será que ele briga com a chitara? Peguei! Peguei o tigre de bengala Nossa Peguei o tigre de bengala, galera Nossa, 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 nossa Caraca, esse animal é raríssimo, velho Que demais, velho Nossa, eu quase parei de gravar Eu ia parar de gravar Já ia apertar pra parar de gravar, galera Caraca, mano Tá dando umas travadas fulminantes Eu tô morrendo de medo Tô morrendo de medo do jogo crachá, galera Mas eu tô me cagando, velho De medo Olha ali Os flamingos Vai daqui e matam Olha, galera Que lindos Nossa Que animais Fantásticos E zubirundes E belos, mano Não é eles que eu quero, velho Mas puta Como eu gostaria Ah, meu Deus Vou marcar um e-point aqui, galera Vem aqui, animal bike Esse aqui é o meu Jubilu Jubilu Mobil Jubilu Mobil Cadê o bicho que eu tô Ih, a chitara, mano Nossa Peguei outra chitara Boa Tem duas chitara agora, galera Duas chitara Que bicho bonito, velho Nossa, vou pegar esse bicho, galera Vou pegar Vai ser o Gnu, galera Vai ser o Gnu Do Gnu Ah, peguei Peguei, filho Peguei Nossa, que bicho bonito do caramba, velho Olha Olha, tem outras aqui, ó Com as redinhas Tô no meio aqui da floresta Que aqui foi onde Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Pega, 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 pega Boa, boa, boa Peguei Peguei Tem duas redinhas, galera Tem duas redinhas Cadê outra? Tô vindo, tô vindo, tô vindo Tô vindo, tô vindo Olha, olha, olha Olha, olha Peguei, 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 mano Peguei os dois macacos, filho Aí sim, hein, mano Certo? Até sei, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Deixem o nome dos nossos dois amiguinhos macaquinhos Certo? A gente vai fazer o recinto deles no próximo vídeo O nome da Chitara Nova Da Nova Chitara E do Tigre de Bengala Mas lembre-se Tem que deixar like E se inscrever no canal, galera É muito importante que vocês façam isso Beleza? É isso aí Vejo vocês Mostra o vídeo pra todo mundo Mostra o canal pra todo mundo na sua escola lá Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti